Gosto quando você vem E o que eu sinto é real Tenho que admitir Qualquer hora dessa Me encho de coragem E como brincadeira Te digo a verdade Quando eu vou dormir Penso em você E quando acordo Já sei o que fazer Abro o Skype Pra dizer bom dia Me sinto tão feliz Por eu poder te ver Sei que eu não posso te tocar Mas posso te sentir E o que eu sinto é real Tenho que admitir Qualquer hora dessa Me encho de coragem E como brincadeira Te digo a verdade